Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Para você que não é inscrito, inscreva-se e faça parte você também. Pessoal, a gente vai mostrar para vocês aqui um pedacinho de Mandaguari nas ruas. A pedido de um amigo aí, eu não lembro o nome dele, ele pediu para me engravar aqui essa rua próximo ao bairro Vila Nova. E nós estamos justamente, segundo as informações do Google, nós estamos no bairro Vila Nova, aqui próximo ao antigo Laticínio, ao asilo dos idosos também, né? E ele me comentou sobre um curtume que teria aqui na cidade. Eu não me lembro. Vamos ver se a gente consegue ter saída lá embaixo. Eu acho que deve ter sim. É, não me lembro de ter curtume aqui nesse local, mas se alguém se lembra, né? Conhecer aí, pode estar aí confirmando para a gente aí, ok? A gente vai mostrar bem devagar para vocês. Eu acredito que lá no final a gente consegue pegar para as direitas. Olha que céu bonito hoje, né? Hoje, dia 27 de novembro. Já está quase acabando o mês de novembro aí. Olha que árvore bonita. Flamboiá. Olha só quantas pessoas construindo, né? Mandaguari vem crescendo a cada dia que passa. Vamos ver se tem alguma rua para cá. Acho que não vai ter. Rua sem saída. Aqui provavelmente também é uma rua sem... Bom, vou dar uma olhadinha no... Aqui para a gente ver. Acho que provavelmente é uma rua sem saída. Vamos lá. É, realmente, nós vamos ter que subir e pegar a próxima rua às esquerdas. Vamos lá. Vamos virar o veículo. Bom, pessoal. Vamos retornar então, né? A próxima rua a gente vira à esquerda. Como agora a gente está subindo, né? Olha que céu lindo, pessoal. Todo azul, algumas nuvens. Tempo está ventando, está bem quente. Deve estar aí aproximadamente uns 31 graus, mais ou menos. Bom, agora a gente vai entrar na próxima rua. A gente vai entrar à esquerda, tá? E vamos mostrar para vocês um pedacinho aqui da Vila Nova. Bom, esse trajeto aqui que eu estou fazendo, a gente vai chegar no antigo laticínio na cidade, né? Um laticínio muito pioneiro aqui na cidade, né? Recebeu vários milhões e centenas de litros de leite aí há muitos anos. E não sei qual foi o motivo. E parou, né? Os produtores foram parando, grandes produtores. E era interessante, né? Que aqui leite é sagrado, né? Leite com leite você se faz muita coisa, né? E nós estamos justamente chegando próximo ao portão do antigo laticínio. Que hoje funciona um barracão, não sei do que ali, algum materiais. Vou mostrar para vocês aí, ó. Olha só, nós estamos na rua... Rua Antônio Sinésio da Cruz. Uma plaquinha aí do nome da rua. Vem em frente ao antigo laticínio. Que legal, né? Olha lá, sorria, você está sendo filmado. Está mesmo, está filmando duas vezes. Legal. Local monitorado, né? É isso aí. Bom, pessoal, olha ali. É o antigo laticínio, ó. Vou passar bem devagarzinho. Deve ter alguém cuidando disso aí, né? Olha que legal, né? Fantástico. A gente não vai mostrar lá, porque a gente não sabe se pode mostrar. Provavelmente alguém está cuidando, né? Olha lá, tem feno lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A área local que os caminhões encostavam, né? Com os latões de leite, ó. Pessoal, vamos subir agora nessa rua, tá? Vou subir aqui. Vila Nova, estamos ainda na Vila Nova. Tem uma rua aqui. E vamos que vamos. Estamos na rua Barão do Rio Branco. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já passamos ali o asilo, né? Dos idosos ali atrás. Mas, na verdade, a frente dele é para o lado de cima, né? E eu acredito, galera, que depois daquela rua ali, ó, já é outro bairro. Eu sei que esse lado de cá, acho que é outro bairro. Dali para lá é Jardim Esplanada, se não estou enganado. Bom, a gente vai entrar aqui para as direitas. Bom, pessoal, aqui tem a creche, né? Onde a garotada fica. E é um local também que o pessoal fazia muito baile aqui, né? A gente vai passar em frente, essa outra rua aqui, é a rua... Aqui é a creche, né? Nós estamos na rua Marialva, tá? Agora a gente vai passar em frente ao asilo dos idosos aqui de Mandaguari. Aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Asilo São Vicente de Paula, instituição de longa permanência para idosos. Qualquer hora, pessoal, a gente vai ver se consegue mostrar para vocês lá dentro, né? A gente vai conversar com alguém responsável aqui do asilo para ver se é possível, né? A gente está fazendo aí essas imagens para vocês, tá? Olha que cafezal bonito aqui, dentro da cidade, legal, né? Ei, café dá em tudo quanto é lugar, né? Não, dá só na xícara, né? O casarão lá, ó. Tá olhando assim, dá para saber que é o estado do Paraná mesmo, né? A gente continua na rua Marialva. Galera, ó, eu fiz um vídeo anterior, aí não me lembra aí, e eu comentei sobre a rua Marialva, que começava lá no início da estrada Keller, lá no Conjunto Popular 2. Lembra? A rua Marialva, que a gente fez comentário que ela tinha mudado, não era a rua Marialva, mudou o nome para Luiz Trintinália. E essa rua aqui, ó, a Marialva, né? Não sei por que aqui o GPS mostra como rua Marialva, né? Agora a gente vai pegar aqui para a esquerda e vamos subir por onde a gente desceu. Pessoal, linha do trem, ó, pare! Galera, acontece muito acidente aqui na cidade, mesmo com a buzina do trem, enfim. E a gente... Fica impressionado, né? Passar aqui meio rapidinho, a gente vai parar aqui. Vou tentar fazer umas imagens aéreas aqui para vocês. Paraná, meu Paraná. Paraná, meu Paraná. Quem te conhece não te esquecerá jamais. Paraná, meu Paraná. Meu Paraná. Terra querida, recanto nos virais. Suas belezas simplesmente divinais, Tu és sinônimo de belezas naturais. Tu és sinônimo de belezas naturais. Eu que conheço cada canto desse mundo, Por te guardo amor profundo, Nunca vi nada igual. Paraná, meu Paraná. Meu Paraná. Quem te conhece não te esquecerá jamais. Paraná, meu Paraná. Meu Paraná. Terra querida, recanto nos virais. A gralha azul ainda voa no infinito, Posso escutar seus gritos dos cofins a ecoar. Seus lindos rios se transformam em cataratas, A saudade é uma chibata, é difícil não chorar. Paraná, meu Paraná. Meu Paraná. Quem te conhece não te esquecerá jamais. Paraná, meu Paraná. Meu Paraná. Terra querida, recanto nos virais. Meu Paraná, em palavras te confesso, Logo será meu regresso, Aprendi a te amar. Esse caboclo da terra, das três fronteiras, Em palavras derradeiras. Te amo, Paraná. Paraná, meu Paraná. Meu Paraná. Quem te conhece não te esquecerá jamais. Paraná, meu Paraná. Meu Paraná. Terra querida, recanto nos virais. Paraná, meu Paraná. Quem te conhece não te esquecerá jamais. Paraná, meu Paraná. Meu Paraná. Terra querida, recanto nos virais. Paraná, meu Paraná. Minha Paraná. Minha Paraná. Quem te conhece não te esquecerá jamais. Paraná, meu Paraná. Minha Paraná. Terra querida, recanto nos virais. Paraná, meu Paraná. Paraná. Minha Paraná. Minha Paraná. Minha Paraná. Minha Paraná. Minha Paraná. Obrigado.